Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui no OBS para ver se está fazendo a gravação. Beleza! Nós terminamos o último vídeo com o Luigi, né? Terminamos com o Luigi. Vamos começar com ele mesmo. Ele faz a ordem. Rapaz, que fase aqui é essa aqui? Essa aqui é a fase da corrida. Aí você vê, corrida de novo, Mario Kart? Não, é a fase que você tem que correr. Literalmente é a fase que você vai ter que correr, meu amigo. E o engraçado é que ele toca a música de castelo nessa fase, cara. Olha o que eu digo para vocês. Como que o Mario 3D World é bonito igual o Mario Odyssey. Só que ele tem menos cores em tela. Os cenários são bem vazios. Enquanto no Mario Odyssey tem a mesma qualidade gráfica daqui, só que com uma riqueza de detalhes muito maior. E eu vou ter que matar vocês? Não. Aparentemente não. Onde está a primeira estrela? Rapaz, a Peach seria bem útil nessa fase. A gente tem que continuar correndo para não perder o embalo, né? Beleza. Ali é a continuação? Sim. Sem a roupa de gato aqui, meu amigo, não tem negócio. Foi a primeira estrela? Foi. Sempre esses blocos que aparecem do nada para atrapalhar. Olha isso. Ai, perdi a roupa de gato. O legal é que deu realmente a sensação de que eu... Não acredito, eu já estava fora, velho. Nossa. Ah, tem checkpoint aqui. Pelo menos. Está louco. Isso aqui está pior que castelo, velho. E agora? Para onde que eu vou? É para... E atrás é o quê? Não sei, mas sai correndo. Olha. Não, 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 não. Cuidado. Ah, já era. Eu acho que é melhor morrer aqui, né? Provavelmente tem um power-up para pegar nesse lugar. Eu cheguei pequeno, vou perder o power-up. Muito bem. Não está tão difícil esse de pegar... Ah. Eu só queria fazer a volta, cara. Brincadeira. Eu só queria fazer a voltinha ali para pegar a velocidade. Para pegar o carimbo da fase, velho. Pula. Boa, você foi bonita. Aí, olha. Rapaz, se eu não tiver power-up de gato aqui, você está ferrado. Ih, rapaz, é minigame. Ai, corre. Ah, beleza. Beleza. Agora chega no final vivo. Oh, 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 oh. Quase que eu me joguei no teleporte. Isso aqui é o quê? Ah, pegar a terceira estrela. Pera aí. Tem um bloco de jiki ali na frente. Estrela. Corre, corre, corre. Não. Ah, tinha que esperar o chão. Eu nem parei para pensar nesse detalhe. Ah, fase. Corre atrás dos fios do ídolo. Eu não vou tentar. Ah, isso aqui funciona só com o Luigi, porque o Luigi tem o pulo desgovernado. O pulo desgovernado é bem mais alto. De novo aquele minigame. Olha. Olha eu me atrapalhando. Não, não, não. Cuidado. Vamos pegar a estrela. Vamos tentar passar por aqui. Sim. Não acredito que a estrela vai cair no buraco. Peguei, peguei. O problema é que... Olha lá onde está. Pera aí, isso aqui é a continuação. Ué. Aquele bloco ali atrás era o quê, pessoal? Está louca, Nintendo? Para que colocou um bloco desses, cara? Que nem precisa. É para caso você chegue sem roupa de gato, né? Nossa, eu estou calculando mal demais esses pulos, hein? Ui, caramba. Ah, não. Na hora que eu ia mandar fazer o pulo longo, o Luigi saiu do chão e o jogo considerou que eu fiz a bundada. E eu me joguei com todas as forças para dentro do buraco. Está certo. Estamos muito bem aqui na primeira fase. Está aparecendo o vídeo de ontem. Ontem não, né? Eu gravei ontem o vídeo do... Do Mega Man Zero lá, que eu morri 20 vezes lá na fábrica, mas... Isso. Talvez o intercepto esteve no caminho. Aqui não tem nada de bonito, já que eu estou... Nossa, cara. Quem viu o vídeo do Mega Man Zero lá sabe, né? Lá na fábrica, eu morri tanto... Para pegar aquelas bombas, eu morri tantas vezes, cara. Eu estou gravando este aqui quase em seguida, só que é para soltar para sábado, né? Na verdade, é para soltar para sexta-feira para os membros, né? Se torne membro do canal e assista aos gameplays um dia antes. Pelo menos de dois a três gameplays por semana, eu solto antecipado. Também não tem como fazer todo dia. Não tem como fazer isso todo dia, porque não tem nem como gravar todo dia, né? Tá. Vou ficar aqui apenas sobrevivendo. Não! Corre antes que se jogue no buraco de novo. Olha isso! Ah, não, não, não. Obrigado. Eu dispenso. Peraí, demora para ele sair? Ah, ele demora. Não, aí vai. Ah, e eu não consegui a altura máxima. Ah, beleza. Mas está dando tudo certo. Cara, olha a água da chuva escorrendo pela tela da TV. É uma pena que o YouTube tira a qualidade, né? Senão vocês estariam vendo qual que foi? Ah, o Dry Bones voador. Um Dry Bones voador, né? O bicho é uma caveira, mas ele tem asas. Ah, que sofrimento, cara. Essa primeira fase aqui. É. Eu nem pego esses mini-games aí, que é. Agora, eu tenho uma reclamação a fazer sobre esse jogo. Eu nunca vi um power-up sair no mapa. Então, para que a Nintendo coloca esses blocos de itens e nunca tem um power-up dentro, cara? É brincadeira, mano. Muito bem, agora vamos de pitch. Ah, essa fase é rápida. Mas quem garante que eu vou fazer tudo na primeira passada? Deixa eu me lembrar aqui das coisas. Eu sei que tem um can... Para você pegar uma das estrelas daqui, tem que pegar caminho secreto. Não que não esteja óbvio, né? Beleza, primeira estrela. O bicho gostei. O bicho está habituado a água e deserto, meu amigo. É uma raça evoluída mesmo, hein? Beleza. Não, não, olha isso. Não pode estar de lado quando passar por essa rampa, hein? Tá, passa no... Os dois Bowser estão mandando você pelo meio, ó. Tem que confiar no Bowser. Tá, agora, se eu não estiver enganado, tem uma estátua do Bowser aqui. Ali, ó. Porque ela está meio fora de lugar. Beleza. Beleza. Tá bom, vamos de novo. Não dá para passar por ali se você não pegar o acelerador. Olha, não tem checkpoint nessa fase. Aí, ó. Quem foi que disse que vocês nunca iam ver uma versão oficial da Princesa Peach cavalgando ali? Cavalgando. É um dinossauro, mas... O que importa é o gesto, né? A intenção. Cuidado. Quase. Não, pegou? Ah, morre, então. Não que essa não seja uma frase que a gente queria dizer para a Peach, né? Não dá a Peach morrer logo. Morre, diabo! Muito bem. Se vocês prestarem atenção, a Princesa Peach, ela entrou no dinossauro, né? E não tem como botar ela de vestido sentada em cima do dinossauro. Então, o pessoal senta a gente... Ela está por dentro do dinossauro ali, ó. Se vocês prestarem atenção. Eu acho que não precisa nem pular do jeito que eu estou fazendo aqui. Ai! Não! Não, não, não! Consegui, consegui. Mapei a ca... Ué! Ué! Eu tinha que pular além de passar pelo acelerador? Eu não lembrei. Muito bem. Para onde ele estiver virado, o dinossauro vai ser lançado com tudo, cara. Cara, quase que eu passei a fase de primeira. Não conto aquela última estrela. Morre! Pode morrer. Cara, o analógico do... Eu não sei se é sensibilidade, o que é, mas o analógico do Gamepad não tem nenhum defeito. Ele não se mexe sozinho e tudo mais. Só que a sensibilidade dele é diferente, cara. Eu aperto para cima e o personagem já começa a virar, não tem? E tem jogo que você tem que segurar para cima para... Para dar uma acelerada. E aí eu saio virando o personagem. Vira, isso. Eu acho que aqui não precisa pular, né? Deixa eu ver. Ah, não precisa. É só... Ih! Não peguei o acelerador. Ainda bem que não era buraco. Muito bem. Confia nos Bowsers. A princesa Pitch confia no Bowsers. Com certeza, né? Nunca vi alguém ser sequestrado pelo mesmo cara tantas vezes. Com certeza se é a lábia do Bowsers, velho. Cuidado. Quando eu bati na estátua do Bowsers, não consegui pular. Eu fui direto. Isso é um problema. Tem que ter o ângulo correto para... Para bater e recuperar o controle. Senão a gente vai morrer até amanhã. Morrendo. Frente a frente. E, ó... Perigo. Cara, que palhaçada foi essa? Que palhaçada foi essa que o bicho... O bicho que tinha que cair em cima para pegar a estrela não estava alinhado, cara. O bicho estava lá longe. Ai, ai. Não tem problema não. A gente tem até... Não, até domingo que vem. Tá, eu acho melhor parar de segurar para cima aqui no analógico. Deve ser isso que está fazendo ele acelerar. E aí ou chegou adiantado demais ou chegou atrasado. Ele vai em velocidade normal que vai ficar tudo bem. Beleza. Isso. Parece que as moedas ficaram para trás. E pior que aqui não é nem para pegar a estrela, né? Aqui é para pegar o carimbo. Mas, de certa forma, é mais seguro ir por ali, cara. Ali você não tem que ficar mexendo o dinossauro. Pula! Não! Caramba! Ele não consegue! Ele não consegue, cara. É, hoje, hein? Eu vou morrer, o que? Dez vezes em cada fase que eu for passar? O vídeo vai ficar uma beleza, né? Fora que a gente tem que... A gente está ouvindo a musiquinha do... Do... Do escorregador do Mario 64, né? Falar em Mario 64, será que vai ser confirmado o Mario All-Star 2? Como eu falei para vocês, a Nintendo precisa de algo grande para o fim do ano, né, cara? Por causa da concorrência. E saiu o Mario Kart 9, com a Dixie Kong, que... Se ela já foi anunciada para o Mario Kart Tour, então ela vai vir para o próximo Mario Kart, sem dúvida, né? Então, Mario Kart 9 e o Mario All-Star 2? Mano! A Nintendo fica tranquila no... Para o fim de ano, velho. Aê! Agora eu consegui manter o controle. Pega a estrela. Olha o ângulo de câmera, cara. Que palhaçada! Não tem como mudar o ângulo. Olha, cara. Tudo por causa daquela estátua do Bowser. Muito bem. Carimbo e as três estrelas pegas. Vamos embora. Aqui tem um escorregador que se você quiser, você não desce. Pera, você pode ir a pé, ó. É, mas tem uma hora que... Aí tem uma hora que a Peach... A Peach vai começar a escorregar. Cara, como que ela desceu de tobogã de vestido? Ia ser lindo na vida real. O vestido ia travar, ia rodar e descer desgovernada, cara. Chega toda quebrada lá embaixo. Ó, um carimbo de bloco. Beleza. É. Quanto tempo de ter esse vídeo aqui? Tá vendo? 16... Quase 17 minutos só de mortes, velho. Hum, tem uma fase de trenzinho ali. Vamos para a próxima. Bowser por três. Rapaz, essa aqui é a fase da diabetes, velho. Será que o Toad é uma boa opção para essa fase? Tudo na fase é doce, velho. Ó, o bolão de chocolate, ó. Biscoito. Na verdade, eu chamo de bolacha recheada, né? Esse papo de bolacha e biscoito é uma discussão que eu nem perco o meu tempo. Ui! Caramba, como é que eu posso curar de maneira mais segura, hein? Hum, cebola de chocolate. É, Nintendo. Olha o que você faz com seus fãs. E olha quem voltou! Dá um segundo, pessoal. Muito bem. Foi o retorno da maldição do celular que toca durante as gravações. Cara, a gente precisa de um power-up aqui nessa fase para poder... Pegar todos os itens, cara. E... E do jeito que as coisas estão... Caramba, Toad. Cara, eu não devia ter vindo nessa fase com o Toad, cara. O Toad não... Olha aí. Não! Tinha que dar um long jump. Caramba, o Toad é meio desgovernado também, hein? Pula direito. Ah, o ângulo do cenário... Beleza, consegui. O ângulo do cenário atrapalha um pouco o long jump. Pula, não dá para ir aqui embaixo? Ah, ainda bem que a câmera deixou eu olhar. Definitivamente não. Pula! Caramba! Checkpoint? Muito obrigado. Tá, aqui é para a gente ver a continuação. Rapaz, olha os bombons de chocolate, rapaz. A Nintendo tortura a gente mesmo, hein? Engrenagens de bolacha recheada, tá doido. Não! Cuidado! Acabei matando os dois. Olha, podia ter morrido esmagado. Mas eu só fiquei preso. Agora que tem alguma coisa aqui? Não! Nossa senhora! Oh, muito obrigado! Por que não tem nada não, né? Ah, que bom! A máquina já deu uma spoilada ali. Oh, eles estão trazendo um power-up junto com eles. Só pegando a hora certa. Corre, corre! Acabou? Só cair aqui? Ah, esse cano vai sair no lugar que eu podia ter alcançado. Olha aí, ó. Como é que você ia saber que tinha um cano ali em cima, né, cara? Não tem nem ângulo de visão para você ver. Bora, porque... Essa fase tem algum problema com o tempo. Ah, que isso? Nossa, pra que que eu pulei, velho? Pelo menos a gente recuperou o tempo. É, se eu conseguir subir isso aqui em tempo normal. Beleza, até agora está tudo bem. Não! Caramba, Toad. Ele tem essa super piranha, a nave da Kate Ellen do F-Zero. Eu estou na diagonal logo para ter mais certeza. O engraçado é que o Boomerang bate na parede e muda a direção. Eu nunca consigo deixar de pensar no Ratatouille quando eu vejo esses bichos aí. É bem parecido. Muito bem. Aqui é só correr. Cuidado porque o Toad é um pouco rápido. Cuidado. Você ainda pode tomar dano ali depois que pega a estrela. Ah não, os dois buracos levam para o mesmo lugar. Não! O jogo não está deixando eu fazer long jump? Caramba! Eu acho que esse tempo está seguro. Olha lá, onde vai estar a próxima estrela. Hã? Tem alguma coisa aqui? Não! Cuidado! Beleza. Aqui embaixo é o segredo. Cara, olha esse bolo. Que sim, tem que chegar lá no pulo. Hã? Esse cano eu acho que é para voltar, né? Mas a gente tem que pegar o coelho que tem aqui. Rapaz, eu sou mais rápido que você, rapaz. Bem, a única vantagem de vir com o Toad nessa fase é a última estrela. E fica extremamente fácil de pegar. Muito bem. Não! Ai! Quer saber? Vou ficar errando esses pulos por causa do chão inclinado toda hora, velho. Não posso ficar arriscando minha vida. O carimbo daqui é o Toad com a roupa de Boomerang Bros? Caramba! Que coincidência! Eu não lembro quais são... Obviamente eu não vou lembrar quais são os carimbos que eu peguei, né? Fora que tem muita fase que eu passei sem pegar o carimbo. Rapaz, agora é o Mario. Precisamos de alguém estável nessa fase aqui. Nossa, esse trenzinho que tá aparecendo aí não é o mesmo que a gente vai jogar na fase. Ó, ó, olha isso! Pode morrer. Morre. Fica pra trás. Não consegui subir no trem, cara. Ainda bem que eu acumulei uma quantidade de vida mais riosa aqui. Tudo por causa desse bloco intrometido. Ó, Patrícia, vocês já estão carregando um power-up aqui? Não! Ué! Ué! Achei que o Mario fosse atingir os bichos que estavam no meio, né, cara? Mas isso aí seria... Isso aí estaria mais pra erro de sprite do que... Um jogo 3D não faria nem sentido mesmo. Temos que tentar pegar o... A flor de fogo aqui em cima ainda. Isso, agora foi. Essa fase aqui tem alguns negócios que a gente tem que pegar antecipado. Tem que chegar antes do cenário, não tem? Caramba, quase que eu me jogo pra fora. Dá pra vir pela lateral. Até que é mais seguro. O que foi? Estou querendo morrer? Corre, corre, corre! Oi! Pega a estrela. Não sei se vai dar tempo. Vai, 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 vai! Não deu tempo. Vamos embora. Ali até o carimbo, né? Então vamos sem carimbo. Olha, normalmente quando a gente vem pra esse lugar... A gente consegue ver o Luigi, né? Essa mudança de ângulo de câmera revela o Luigi. Olha lá o carimbo, ó. Tá bem aqui do meu lado, só que a câmera não volta lá agora. E aqui dá pra... Dá pra descer bem aqui. Mas... Não tem... Pelo menos eu não fui capaz de ver o... O Luigi nessa fase. Tá escondido em algum lugar aqui do trem. E cara, o pior é que eu acabei de... Ah, eu vou subir por aqui. Ah, tá. Eu já tava me perguntando como é que eu ia voltar, cara. Que ia ser meio arriscado pular ali. Na lateral. Ah, você de novo? Ninja esculhambada. Caramba, ela já virou várias uma vez agora, hein? Em vez de virar duas. Cadê a verdadeira? Ih, rapaz, dessa vez eu não fui capaz de ver a verdadeira. Olha ela ali. Agora eu vi. Beleza. Oi! Acerta! Ah, na hora que ela ia... Na hora que ela ia usar o jutsu pra desaparecer, cara. Ai, que sorte. Muito bem. Os caras colocam finalização de castelo, velho, nas fases. Oh! Oh! Nossa Senhora! Eu realmente tenho um controle péssimo do Mario nesse jogo, hein? Muito bem. Com o Luigi eu não consegui. Com o Mario eu consigo. Com o Mario pequeno ainda. Ai, com o Mario verde eu não consegui. E pior que rola até a música de comemoração de castelo, cara. Isso aqui é fase normal. Tudo bem. Muito bem. É. Nem teria como continuar explorando o mapa se não fosse assim, né? Pera aí. Quantas fases estão faltando? Tudo isso? Nossa! Ainda vai ter aquele... Vai ter aquela casa dos minigames, cara. Ah! Vamos passar mais uma fase. Vamos passar mais uma fase pra... Senão o próximo vídeo vai ficar grande demais. Nossa! Vamos ter que passar essa fase aqui com o desgovernado, cara. Olha só! Isso é uma coisa bem legal, hein? Uma vez... Perguntaram, né? Como que a Nintendo faz os jogos, cara? A Nintendo falou que o motor gráfico... O motor gráfico que ela usa no... Em todos os Marios 3D é o mesmo, desde o 64. Só que o motor gráfico ele tá até hoje aberto. Aí você pergunta... Ué, mas o que quer dizer aberto? Quer dizer que o motor não... Ele não tá... Ele não tá travado pra receber possibilidades de efeito, não tem? Ele tá... Ele tá aberto a qualquer tipo de adição de efeito. Então isso aqui... Caramba! O Luigi perdeu totalmente a velocidade. Tudo bem. Então... Qualquer tipo de efeito que alguém bolou... Os caras vão lá e programam, não tem? Normalmente existe a equipe de programadores... E a equipe que tem as ideias. Quando os caras botam a ideia na mesa e ela é aprovada... Provavelmente aprovada pelo Miyamoto... Aí os programadores tem que ir lá e fazer funcionar. Eles é que... Tem que botar a mão na massa, né cara? Passar por esse lugar aí... Sem a estrela não seria necessariamente uma coisa impossível, mas tudo bem. Rapaz, eu não quero... Olha só! Caramba! Se eu der uma bundada no chão, ele... Ele vai longe, olha. Muito bem. Ah, checkpoint. Consegui passar antes do tuom. Ótimo. E eu bati do lado do espinho, cara. Só que o jogo não contou dano porque... Só tem o parafuso ali, né? Mas olha eu fazendo bobagem. Tem que me manter com power up pra... Se for necessário. Olha isso, cara. Não! Olha, cara... É, realmente a gente tá na... A gente tá nas últimas fases do jogo mesmo, cara. Até pra pegar uma estrela verde é um sacrifício. Ótimo. E tem reserva sempre ajuda. Ah, se eu explodir o... Os Bullet Bill caminho revelado? Ótimo. Pera aí. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Não tem? Ah, tem uma moeda em cima do canhão. Esses Bullet Bill são normais, né? Aqui agora começa a ter os Bullet Bill Gatula. Eu acho que é aqui que vai ter... É aqui que vai ter um caminho secundário. Não é aqui? Não é. Por que que em cima dos canhões tem... Em cima dos canhões tem moedas, cara? Que fetiche é essa? Você acha que eu vou pular ali? Ai caramba, ai caramba. É, não tá tão difícil, né? Mas como a gente não pode ver... Como a gente não pode ver de primeira dá medo, né? E essa música que tá tocando é como se fosse o tema da Rosalina, né? Porque essa fase tem um pouco a ver com... Com os tipos de cenário do Mario Galaxy. Esses Bullet Bill meando, cara. Coisa horrenda. Peraí, já tô com as três moedas? Tá bom. Não faço nem ideia de onde que tá o... Eu acho que tinha uma passagem... Tinha uma passagem na lateral, mas eu não sei em que ponto que tava a passagem. Mas provavelmente era pra pegar o carimbo. Ah... Pelo menos... Não precisei morrer trezentas vidas pra passar uma fase. Caramba, diabo. Às vezes até você dá uma dentro, hein? Mario Verde. É, dessa vez não tem carinho. Vamos embora. Você vê que esse mundo aqui não tem a ver com lava, caverna... Mas ele consegue ser muito pior do que o... O mundo... O mundo do castelo, né, velho? Beleza. Próximo vídeo a gente já vai pra essa fase de água. Outra fase de água tipo aquário, né? Ah, vai ter uma corrida... Com dinossauro. Eu não tenho boas lembranças disso, não. Hein? De qualquer forma... Tive que... Calma aí com esse vídeo, cara. Ele ficou bem maior do que o normal mesmo. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage Deseus do Catinho. O link tá aí na descrição. E curta aí na tela agora os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui.